Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim, que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço que for o melhor presente. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, Eu tenho certeza que a gente é capaz de fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia, Natal todo dia, Natal todo dia, Natal todo dia. 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 Legenda por Sônia Ruberti